Pois é, vamos conferir então as particularidades dessa modalidade que é o Futset agora com Neila do Rego Monteiro. Ao invés dos estádios grande e complexos, a festa da torcida nas arquibancadas é substituída pelo calor à beira do campo. E entre as quatro linhas, grama natural dá lugar ao gramado sintético. Essas são só algumas características que marcam o Futset, porque a maior delas é a velocidade durante 50 minutos de partida. Tem que tentar fazer que a partida reinicie de uma forma mais rápida, sempre na contagem dos 5 segundos. Seja no lateral, no tiro de meta, no escanteio, sempre a gente vai abrir a contagem de 5 segundos para poder reiniciar a partida da maneira mais rápida. Para não ter tanta perda de tempo na partida. A gente não vê o pessoal querendo retardar muito o jogo, eles sempre procuram jogar da forma mais rápida possível, porque é um jogo muito dinâmico, muito dinâmico mesmo. As regras ajudam a manter o ritmo frenético. Algumas são estranhas aos amantes do futebol e são capazes de mudar momentaneamente a formação do time na partida. O jogador que recebe o cartão amarelo, ele tem que ser substituído e cumprir dois minutos cronometrados fora de campo, podendo entrar outro jogador a partir do momento que ele recebe o cartão. E no caso do cartão vermelho, o jogador que recebeu ele está excluído da partida, ele não participa mais dessa partida, tem que pagar dois minutos cronometrados. E na posse da bola da equipe, em fratora, com a autorização do árbitro, autoriza a recomposição do atleta, de outro atleta no jogo novamente. Bora então reforçar que é para ninguém esquecer. Viu o juiz apitando dando o cartão amarelo e o atleta saindo do jogo? Se assusta não, porque a regra é clara. Amarelo, dois minutos no banco, mas o time está livre para substituir durante esse período. Regra parecida quando surge esse outro carinha aí, cartão vermelho é sinal do jogador excluído do jogo. Mas dois minutos depois, o time também pode substituir por outro atleta para não ficar com a menos. Falando em substituição, como é que funciona isso à beira do gramado, hein? Substuições são ilimitadas, desde que sejam feitas nas zonas de substituição corretamente. Não precisa ser paralisado, pode ser com o jogo rolando, tranquilo. Achou diferente? Pois o melhor ainda está por vir. O maior charme do Futset é traçado nesse ponto do campo. Essa linha, que fica a 5 metros do centro do gramado, é utilizada para marcar um único lance. Capaz de consagrar o goleiro ou finalizador, que se coloca a postos para testar sua qualidade. A cobrança feita dessa distância é chamada de shurout. É o que diferencia e dá o toque especial na modalidade. Além da pressão de ficar cara a cara com um defensor, que tem liberdade de se movimentar e diminuir o ângulo do gol, o jogador responsável pela cobrança ainda precisa lidar com a pressão de um time inteiro, a 10 metros de onde ele está. Pressão que o GG, atual campeão da De Liga com o Espartano, sabe muito bem qual é. Considerado craque no shurout e um dos melhores do estado, o GG não esconde que para todo jogador, shurout está na lista de momentos favoritos da partida. É uma pressão imensa, né? Só que como a gente vem treinando bem, sempre 15, 20 minutos antes de terminar o treino, shurout não é brincadeira. Como um pênalti, né? Tem que treinar bastante. E eu venho treinando. É uma coisa que eu acho que é de novo. Sempre fui frio, graças a Deus. Os pessoal falam que eu sou um dos melhores batedores de shurout aqui dentro de Teresina. O shurout é marcado quando o time atinge o limite de faltas em cada tempo. Consequência de cinco faltas coletivas na partida. Quando uma equipe comete cinco infrações, ele é avisado. A partir da quinta, toda infração até terminar o período é designada ao shurout. Um lance que exige técnica e aquele toque de personalidade própria. Sempre preste bem atenção no goleiro, na saída dele. E daí vem na cabeça, né? Eu já vou decidir o que eu vou fazer. Eu costumo muito pedalar, puxo para a esquerda, puxo para a direita. Eu vejo que o goleiro se posicionou mal, eu bato logo. Seria bastante frio para bater shurout. Não é todo mundo que sabe. Cobertura completa da TV Cidade Verde.